É muito irresponsabilidade, como pode, Catarina? Ótimo que estamos falando de responsabilidade, porque eu recebi uma ligação da escola do meu neto dizendo que as suas mães não foram buscá-lo depois do passeio. É difícil pra você me mandar uma mensagem? Uma mensagem me avisando? Ele estava tristinho, porque eu resolvi levá-lo pra tomar um sorvete e eu me esqueci. Se esqueceu? Você é mãe, Catarina, pelo amor de Deus! Eu vou falar, Catarina, fala! Eu acho sim que vocês esqueceram, demoraram pra lembrar do seu neto, do meu neto, dos seus filhos. Você é uma puta de uma egoísta! É isso que você é! Valentina! Olha isso! Olha isso! Fala pra tua mãe! Gente, gente, gente! Vamos acalmar, vamos acalmar. O Léo tá bem, por favor. Vamos acalmar. Vamos acalmar! Léo, a gente tá indo embora agora, vem. Eu quero ficar na casa da vovó. Vai ficar aqui nada! Vai ficar aqui coisa nenhuma! Vamos acalmar! Tchau! Tchau, tchau! PULLO adjustiola na neighbour! Inadmissível, inadmissível, não me avisaram, não me mandaram uma mensagem, tipo, qual que é o problema de vocês? Tá, mas calma, a gente vai conseguir conversar? Vai ficar falando? Como é que você vai pra cima da mãe desse jeito? Devia ter avançado nela em você também, né? Calma aí, o dia foi corrido ontem, tá? Ah, foi corrido. Foi corrido, a Aninha acordou se sentindo mal. Acordou se sentindo mal, a gente achou melhor levá-la no médico. Nessa correria de hospital e escritório, eu acabei esquecendo que eu fiquei de pegar eles no passeio. Foi só uma falha na comunicação, Aninha. Uma falha de comunicação? É, uma falha na comunicação. Ô Igor, meu filho ficou mais de duas horas te esperando e você nunca apareceu. E se acontece alguma coisa mais grave, cara? Aí a mãe vai lá, busca ele e a bonita... Foi culpa minha, foi culpa minha, já falei que foi culpa minha. Para de defender, ela aí... Mas foi, é verdade, mas é verdade. Já pedi desculpa, peço desculpa de novo. Mas eu acho que o discurso da mamãe foi compreensível. Não, e você realmente... Não sei se eu admiro essa fé cega que você tem na mãe ou se eu te dou um tapa para ver se você acorda, moleque! Pô, a gente quase... Sabe? Não sabe o que tinha acontecido, o coração veio na boca! Não faz isso, Tico. Poxa, eu contei com você, cara. A gente tinha combinado. Por favor, não faz mais isso. Imagina se fosse a Aninha, como é que você ia se sentir? Tá tudo bem. E como é que ela tá? Tá melhor. Acorda se sentindo melhor. Dá pra acreditar num negócio desse? Não, e a situação já tava até resolvida, né? Exatamente. Era só avisar. Não, eu vou voar naquela jararaca e quando eu encontrar ela, eu vou pegar a peruca dela, eu vou jogar no chão e eu vou pisar, 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 pisar! Às vezes ela me dá medo. Eu sei bem como é que é. Gente, outra coisa. Olha o que eu trouxe pra vocês. O convite ficou pronto. Ah, mentira. Deixa eu ver. Calma, sai. Ai, ficou incrível! Ai, ficou muito bonito, olha isso aqui. Ficou lindo. Mas e aí, tá ansiosa? Quem foi que arrasou hoje no jogo? Eu! Quem é o melhor atacante do mundo? Eu! Quem é que fez 9 mil gols? Eu! Você! Opa! Que bom que vocês chegaram, meu amor! Carinha arrasou hoje. Ai, que soninho. Ô filho, eu tava pensando aqui, e se você contasse pro Peixoto como é que foi o jogo hoje? Ai, ele tá lá em cima, eu tô cansado. Ah, eu sei, filho, mas eu acho que ele quer saber se você fez gol, se teve falta. E é. É, né? Conta pra ele. Com bastante detalhes, tá? Depois eu também vou querer saber. Depois do Peixoto. Me, querendo tratar. Olha só! Eu tenho... ... ... ... ... Você devia ter escondido o Peixoto melhor. Você devia ter escondido o Peixoto melhor. O que foi? Por que você está me olhando assim? Ué, acender agora com seus olhares, eu não posso atribuir a provocação. Você pode dormir se quiser. Eu não posso atribuir a provocação. 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 At least I am a work What is a mistake? What is a mistake? I'll spend another bill At least I am a work At least I am a work And I am a work Parece que alguém ficou passarinhos verdes essa noite, não é mesmo? Ai! Você chegou em boa hora, Duda, né? Alcanço um pimentão verde na porta da geladeira, por favor. Alcanço mesmo? Alcanço. Mas só se a senhora, dona bandida, parar de esfregar na minha cara e essa cara meio de felicidade de quem transou a noite toda. Que ódio! É, tenho que manter o meu posto, né? Mas o que foi? Tá com invejinha? O Igor não tá comparecendo? Não, não, ele não parece, não parece. Pô, não parece. Mas é que eu, né? Barriga, pá, me sentou a gangorra, o negócio pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Mexe tanto que dá até um jogo, eu sinto saudade daquela época transzante. Tá bom, filho. Sua madrinha tá indo aí te limpar, tá? Tô. Tô? Olha, se você quiser comer esse delicioso molho à campanha que você tanto ama no churrasco... Tá. Que fique claro que eu faço qualquer coisa pelo meu afilhado, tá? Mas é só por ele mesmo. Uhum. Ô, Léo, eu tô indo! Limpa direitinho, hein? Olha só. Ele tá gigante, né? Uma gracinha, né? Tô bonita? Ó o que você tá. Olha só o seu risão, cara de quem cresceu na história. Sara. Desculpa, Léo. Cara de quem fez amorzinho na história. Chega! Quando foi que você cresceu e você começou a fazer essas coisas que adultos fazem, Carol? Transar? Luísa, ela tem 18 anos. Vai me dizer que com 18 anos você não transava? Luísa, com certeza dela. Sara, me respeita, por favor. O que vocês fizeram com a minha irmã lá de novo? Só da expressãozinha. E aí? Irmão, você chegou. O que foi, gente? Ela faz sexo. Que bom pra ela, né? Valentina! Boa, Valentina. Mas a Sara já é uma mulher adulta. Obrigada, Cunha. É por isso que eu te amo. Você precisava dar esse choque de realidade da minha irmã, entende? Além do mais, é recomendação médica, tá? Gente, chega desse assunto, por favor. Vocês podem dar licença pra minha esposa tomar banho? Ai, fala a verdade que você quer que a gente saia pra dar um pegazinho. Ela fala de mim, mas você tá vendo, né? Ela tá nos expulsando pra fazer essa canadinha. Menina, chega. Chega de implicar com a Luísa. Vamos descer que tá na hora de eu seguir as minhas recomendações médicas. Vamos, vamos, vamos. Vai rolar. Ei, gente, gente. Você não perde a oportunidade, né, Valentina? Com você? Nunca. Vou tomar um banho. Mas e aí, pai do ano? Como é que estão os preparativos? Tudo certo, meu amigo. Tudo no esquema. O berço já tá a caminho. O quartinho já tá pronto. Legal, mas o importante é ajudar a Duda. Principalmente nos primeiros meses do bebê, né? Verdade, eu já falei com o Igor. Na minha época, acordava de madrugada, trocava a fralda, dava a mamadeira. Eu não espero nada menos do que isso dele. Com certeza. A gente sabe que vai ser, na verdade, já tá sendo, né? Uma nova fase pra gente. É bom demais. É bom demais. Legal. Mas fala aí, Roger, vai ser pai quando? Primeiro tem que casar, né? Ah, é verdade. Primeiro o quanto é esse, o quanto é esse. E eu vou ali, Carol, tá me chamando. Não, o que é isso, cara? Não, não faz isso com a gente. Não abandona a gente, não. Era brincadeira, cara. Sem pressão. Pô, volta, mas quando voltar, volta a casar. Ô, Roger, o que é que eles estão implicando com você ali, hein? Implicando não, é porque eles me amam. É isso, eles me amam. Como é melhor eu fazer um drink pra você ali, né? Toma, Sarah. Opa, vamos passar o repelente? Vem cá, senta aqui. Na minha perna, que eu nunca mais consegui esfregar. Tá muito grande essa barriga. Esfregui. Passa nessa aqui. Oi? Esfrega aqui da mamãe também, por favor. Obrigada, meu Deus. Agora sim. Ai, você também, Leila. O que vocês acham da gente correr lá pra sala? E pegar marshmallow. Pegar marshmallow? Tá bom, então vamos pegar marshmallow. E também sujuba. Tá bom, sujuba. Vamos tirar fotinho? Vamos tirar fotinho? Sim, vamos fazer tudo, Ana. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ele ligou, né? Vamos, vamos. Tá aqui, meus amores. Ai, obrigada. Obrigada, pai. Sua vida é muito boa com você. E você e o Leila são a melhor parte dela. Vamos comer? Vamos comer. O que você vai querer? Vou querer tudo. Nossa, que fome. É, quero arroz, quero farofa. Tá bom assim? Tá perfeito. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Muito bom. Ih, parece que eu fui substituída hoje. Mamãe, eu plantei esse verde. Alface. Mamãe, eu plantei esse alface. Delícia, filho. Eu adoro comer alface. E agora, o que mais que você vai plantar? Beterraba, né? Será que eu posso me juntar com vocês? Ih, agora pode? Pode. Oba. Oba. E agora, o que mais que a gente tem ali de mudinha? Explica pra mamãe o que a gente vai fazer agora. A gente vai plantar nesse aqui. Essa aqui chama como? Beterraba. Beterraba. Beterraba, não sei. Muito bom. O próximo que a gente vai plantar é limão. Limão? Limão. Fechou. Roger, o que que tá rolando? Tava pensando. Acho que tá na hora da gente dar um passo na nossa relação. Olha só, parou? Roger, você sabe que eu não gosto disso, de casamento, festa, padre. Eu não quero pessoas, não quero nada. Você sabe que eu não gosto. Levanta daí. Levanta, não quero. Amor, eu sei, eu tô brincando. Minha proposta não é essa. O que que você acha da gente morar junto? A gente já tá mó tempão junto. Eu quero muito dividir a vida com você. Vai ser ótimo a gente ter nosso cantinho. Bom, se é só isso, a gente pode conversar depois. Depois? Depois. Conversar depois? Uhum. Ah, tá bom. A gente conversa. Depois. Só depois. Catarina, eu queria te pedir desculpa pela forma que eu falei com você da última vez que eu vim aqui. Eu achei que eu tivesse perdido meu filho e, enfim, imagino que você, como mãe, deva entender como é que é. Eu não consigo nem imaginar o que é perder um filho, Luísa. Eu jamais te julgaria por isso. Eu até também te peço desculpas pelo meu lapso. Mas vocês, se precisando, não hesitem em me avisar. Te agradeço. Eu tô tão feliz com a gravidez da Duda. Eu não tenho preconceito com a adoção. Eu respeito a escolha, mas eu confesso que eu acho que toda mulher deveria passar pelo processo da gravidez. E eu amo minha netinha, né? Não é isso. Mas, assim, faz parte da nossa natureza, né? E eu tô tão feliz que agora, além do Léo, nós vamos ter mais um com o nosso sangue. Como assim? Ué, você não sabe? A Valentina não te falou? Você viu? Isso aqui tudo é a raiz dela. Olha o tamanho. Grandona, né? E fica tudo debaixo da terra. A gente não vê. Valentina, eu preciso falar com você. Ih, você tá frita. A mamãe tá braba. Léo, o que você aprontou? Você que aprontou. Eu não aprontei, não. Aprontou, sim. Tá tudo bem, meu amor. Valentina? Vamos? Léo. Vem cá. Ajuda o vovô a tirar essas pedras aqui. Ajuda. Isso. Saúde, meu amor. Quê? Ajuda o vovô. Vem cá. Tchau. O que houve, Lu? Está tudo bem? Quem é o doador do Léo? É o Igor. É o Igor. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL